O presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Joaquim Soares Neto, afirmou que a divulgação indevida dos dados de 12 milhões de participantes do Exame Nacional do Ensino Médio ocorreu por uma fragilidade no sistema. Segundo ele, o problema já foi corrigido e os dados já estão em sigilo. Com a situação do site, informações pessoais dos participantes das edições do Enem de 2007, 2008 e 2009 podiam ser acessados por qualquer pessoa. De acordo com o Neto, o acesso a esses dados é reservado às instituições de ensino que usam a nota do exame como critério de seleção e só podem ser consultados por meio de uma senha. O sistema permanece no ar para consulta de notas apenas para aqueles estudantes que ainda possuem senha. Quem perdeu o número e precisa da geração de um novo código de acesso terá de esperar o final das apurações da falha. Na próxima segunda-feira, dia 9 de agosto, a Secretaria Municipal do Planejamento Urbano inicia a recuperação da rua 12 de outubro e trechos entre as ruas 21 de abril e Antônio Rosa Júnior, na região central de Lorena. A Prefeitura fará o nivelamento dos paralelepípedos. Com o trabalho, as águas fluviais terão melhor escoamento. A Secretaria de Planejamento Urbano espera finalizar a obra no dia 21. A Prefeitura pede a colaboração dos moradores e motoristas que utilizam as vias. O trânsito vai ficar parcialmente interditado durante o serviço. As ruas Tenente Luna e Atílio e Junquete também vão passar pelas reformas, como estabelece o cronograma de obras da Prefeitura. A Secretaria de Defesa do Cidadão de São José dos Campos recebeu 15 bicicletas elétricas que farão parte da frota da Prefeitura. Dez unidades serão utilizadas pela Guarda Civil Municipal em rondas no Parque da Cidade, Parque Santo Dumont, Poles Esportivos e no Centro Comunitário do Alto da Ponte. Com a doação, a corporação passa a ter 14 bicicletas, já que quatro foram adquiridas pela Prefeitura em setembro do ano passado para rondas no Parque da Cidade. As outras cinco bicicletas foram doadas para a Secretaria de Meio Ambiente. As bicicletas elétricas atingem a velocidade de 25 km por hora e têm baixo consumo de energia, equivalente ao gasto de uma lâmpada incandescente de 100 watts. A recarga da bateria pode ser feita em uma tomada elétrica normal. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL